E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma resenha dessa linha aqui da Alticosméticos Ela é uma linha capilar Vou mostrar tudo pra vocês Vou mostrar o antes e o depois As minhas considerações E tudo isso você confere agora Bom, eu recebi da Alticosméticos Não sei se vocês conhecem Mas eu não conhecia essa linha Essa marca, ela é uma linha recente no mercado Eles me mandaram press kit Já tem um mês, um mês e meio E eu venho usando desde então A linha que eu estou usando é essa Da Sublime Cachos Ela é de óleo de coco e macadâmia E o objetivo dessa linha É a ação reparadora dos óleos de coco e macadâmia Promove cachos mais definidos Macios, sedosos e flexíveis Veio o shampoo, o condicionador Veio uma máscara de hidratação Um mectante pra poder usar Depois que você lava o cabelo Um creme de pentear Reparador de pontas E um potinho de óleo de coco Pra você poder fazer um mectação E essa linha, né, ela faz parte do cronograma capilar Tanto na hidratação Quanto na nutrição Por ela ter óleos, né, ser feita de óleos Ela também promove a nutrição E promove uma hidratação intensa Tem o óleo de coco pra fazer uma mectação Só não tem a parte de reconstrução Mas as básicas, né, que são hidratação e nutrição Você consegue fazer no cronograma com essa linha Eu achei uma linha bem leve, né, pro cabelo Apesar dela ser feita com óleo de coco e óleo de macadâmia Ela deixa os fios bem levinhos E bem brilhante, macio, bem sedoso O meu cabelo, ele dissolve, assim, parece, sabe Você passa o creme de hidratação E ele fica bem sedoso, bem macio E não pesa O creme de pentear mesmo Eu passo bastante nos fios E eu sinto que não pesa, gente Não fica com aquele aspecto de que parece que o cabelo tá oleoso Que tá molhado Que você não lavou Que tá meio opaco Não tem nada disso Eu passei toda a linha E olha só O brilho que fica A leveza Fica bem macio, sabe Você passa a máscara de hidratar E você já sente os fios bem emolientes Bem sedosos Bem macios Como eu disse É uma marca que eu não conhecia Pra mim é uma marca nova Eu nunca nem tinha ouvido falar Mas eu já considero muito Eu gostei muito da linha Amei eles terem mandado um press kit bem completo Uma linha bem completa pra gente testar Testei tudo, gente Testei a máscara Testei o meditante Testei o óleo de coco Não tenho nada que reclamar Realmente foi uma linha muito boa É uma linha pra cachos Mas como meu cabelo é ondulado Deu também muito certo Porque normalmente algumas linhas pra cachos Elas são mais pesadas Elas deixam o cabelo mais pesado Se ele for fino E essa linha não Ela cumpriu o que promete Ela hidratou Ela não pesou o cabelo Ela deixou o cabelo com brilho e definição E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou deixar aqui o link De onde vocês podem comprar Essa linha completa Eu gostei Eu recomendo muito Como eu disse Eu venho usando já tem mais de um mês Então eu já tenho uma propriedade Pra falar dessa linha O cabelo não acostumou Cumpriu o que promete E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Compartilhe aí com seus amigos Um beijo E até o próximo vídeo